Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é possível que você já morreu. Combate! Luta! Parou! Combate! Ele só pegou na pele, vai te pegar na casa. Isso! 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 Ficou! 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 Passaram pra lá no bairro! Passaram pra lá no bairro. Passaram pra lá no bairro. Ficou, tá aqui? Vamos, caramba! Sim, que falta aqui! E isso, volta lá. Espera só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu arrumar, pessoal. Na faixa dele. Tomado! Fora, fora, fora. Boa, boa. Juliano, não vai ser o Juliano. E bota o Juliano. Bota isso. É do quadril, é do quadril. Bate o quadril. É do quadril, cara. Não, não, você tem... Bota o Juliano. Bota o Juliano. Continua. 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 Passa a perna aí, ó. Passa a perna aí. Juliano, pega essa pegada no pescoço aí. Alivie o peso aí. É que assim. Tira as costas do chão, Juliano. Vira de lado. Vira de lado. Vamos, vai! Vira de lado! Vira de lado, Juliano! Vai, vai, vai! Segura! Continua, só! Continua! Vira de lado, Juliano! Vai, vai! Vai, vai! Vira de lado, Juliano! Isso aí! A manhã mais rápido da faixa! Vira de lado! Vira de lado! Mais rápido, cara! Vira de lado! No ar. Vamos lá! Passou! Tá do sailor!!! Mata. Vira de lado, Juliano! Não, não, não! Com essa caença, com o barulho de um lado. Com o barulho de um lado. Vai com o joelho aí, Juliano. Bota o lado, bota o lado, bota o lado. Pensa o negrinho, Juliano. Não, bota essa merda dele. Não veja o senhor de você. Vem com o chacuinho aí, Juliano. Juliano, deixa o cotovelho dele aí. Puxa o seu, isso. Vá com o chacuinho. Juliano, deixa o cotovelho dele aí. Vem com o chacuinho. Agora, queta o quadinho, vai. Queta o quadinho, tira o joelho e não vai dar. Cadê aquele peço que você falou? Vem com o chacuinho. Aceita não, Juliano. Tira as costas do chacuinho. Tira as costas do chacuinho. Boa. Se a menina pode ser o quadinho agora, pode ser o quadinho. Vem com o chacuinho. Bora, não. Vai ganhar mais dois pontos do chacuinho. Vem com o chacuinho. Bora, Juliano. Esplode, explode, Juliano. 10 segundos, Juliano. Bora, Juliano. Esplode. 10 segundos, Juliano. Tem que girar. Vamos, Juliano. Baixou o outro lado. Entrou com a mão. Entendeu? Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado.